Tudo que rezei, mas eu não duro antes de ter sonhado Antes de virar senhor, vi o meu viajar Conhecer histórias que farão de mim melhor em qualquer lugar Acho que ainda não chorei, tudo que me aderiu Mas eu não duro antes de sonhar o amor Encontrei, pronto, acabou Descobri que tudo que aprendi foi errando o pé Tanto tempo, esperei pra ser feliz O agora, o mais de dentro, vibra a volta Antes de virar senhor, vi o meu viajar Conhecer histórias que farão de mim melhor em qualquer lugar Acho que ainda não chorei, tudo que ganhei Mas eu não duro antes de sonhar o amor Encontrei, pronto, descobri E tudo que aprendi foi errando o pé Eu não duro antes, esperei pra ser feliz O agora, o mais de dentro, vibra a volta